Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem vindos a mais um passo a passo, o que vamos fazer hoje é aqueles fantasminhas Aqueles fantasminhas que vocês não vão ter medo, aqueles fantasminhas que servem para decorar o nosso jardim Então o que vamos precisar? Vamos precisar de uma base, essa aqui é a base que eu estou usando há pouco Essa vasilhazinha e um saco de plástico, vou colocar aqui dentro Uma bola envolvida com papel e peguei duas garrafas pet pequenas e colei Para fazer os bracinhos do nosso fantasma que vai ficar aqui, vai ficar assim Então, aí eu peguei a natinha de semente, queria que a câmera só aproximasse aqui um pouquinho Ó, envolver aqui os tecidos Já está aqui envolvido Para fazer a primeira parte do nosso fantasminha, certo? Vamos pegar ele aqui, porque é no mar Vamos começar Agora vamos fazer a parte de cima aqui Vai ficar bem legalzinho Vamos começar Vamos fazer a parte de cima aí de baixo Vamos esperar por 24 horas para a gente ver como vai ficar depois de secar. Está quase seco, o nosso mago está no jardim. Vou tirar aqui só para passar o anato de cimento por dentro e ajeitar. Gente, olha só, para a gente fazer o chapéu do nosso mago, que eu pensei que era fantasma no início do vídeo, mas não é fantasma não, é mago, vai ser o mago do jardim. Então, arranjei aqui esses vasinhos, tira o funil, acho que todo mundo tem em casa um desses. Eu vou só enrolar assim, mago, e vou prender com a fita. O tamanho do cone vai depender de você, do tamanho que você quer. O meu vai ser esse tamanho aqui. Já uma vinha, mas ela mandou com a fermentação toda a fita. Eu falo. 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 É isso aqui Agora vamos montar O cajado O cajado O cajado do mago Vamos precisar de quatro palitos Oito palitos de churrasco Oito Aí junta De quatro em quatro Com esse foi o mesmo jeito Então já prontos aqui Para ajeitar Uma bola E agora vamos Emendar Essa parte aqui E agora essa bola Rebrancar Gente, aí essa bola Junta com essa aqui Eu vou envolver todinha Com o tecido Esse aqui não vou mostrar A vocês fazendo não Que é muito fácil Só pegar e envolver Do jeito que eu faço Nos outros trabalhos E o chapéu Eu vou fazer com vocês Aí eu vou preparar aqui a massa E envolver os tecidos Para a gente começar A trabalhar o chapéu Então gente Então gente Estou desenvolvendo Para ser o papel filme Para facilitar a saída Sim, cortei o círculo Cortei ao meio Colocar aqui Só pode não ter mais ou menos Uma base Aí você pode Em casa Você pode estar fazendo Um chapéu grande Pequeno Aí fica a gosto De vocês Aqui é assim Aqui foi um De rede que eu fiz Que eu quis Que ficasse assim Que eu quis E aí eu vou envolver até em cima, quando terminar de envolver eu volto aqui com vocês. Então pessoal, já estou envolvido aqui o chapéu do nosso mago para jardim e aqui o cajado dele. Vou deixar aqui secando por 24 horas para ver o que a gente vai fazer a mais. Olha só, olha o nosso mago já está pronto. Agora só a pintura, olha só o chapéu, tirei já as coisas de dentro. Não vou lixar porque eu quero que ele fique assim, o máximo rústico. Olha só como ficou o cajado, certo? E agora só volto com vocês quando ele estiver já pronto e pintado, certo? Beijo, beijo, beijo. Então pessoal, olha que maravilha que ficou o nosso mago para a gente poder decorar nossos jardins. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já deixa seu joinha aqui. Se inscreve no canal, compartilha, comenta, certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário aí bem bacana do que vocês acharam do nosso mago para jardim ou para decorar dentro de casa. Mas aí esse mago, o interessante é que não dá medo nenhum. Vou aproximar aqui para vocês verem. É aqui ó, como ficou lindo. Os adereços, plantas, certo? Então pessoal, encerramos o vídeo aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E um super beijão do Nil. E outro recado também. Não se esquece não de ir até lá no grupo Nil Arts com Amor do Facebook. Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, certo? O link lá do grupo. Um beijo, 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 beijo. Até o próximo vídeo, meu amor.